e na sequência responde questões específicas formuladas pelos jornalistas do núcleo de política do GCN. No segundo, responde perguntas de temas comuns a todos os candidatos a prefeito de Franca. No terceiro bloco, responde questões específicas sobre o dia a dia da cidade. E no quarto, jornalistas apresentam perguntas enviadas pelo WhatsApp GCN. Ao final, o candidato terá um minuto para suas considerações finais. Não é permitido aos candidatos, durante as sabatinas, mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais ou imputar crimes a outros candidatos. Participam desta sabatina os jornalistas do núcleo de política do GCN, Melissa Toledo, Edson Arantes e Priscila Salles. Vamos ao perfil do candidato Sidney Rocha, nosso entrevistado de hoje. Sidney Franco da Rocha, bacharel em direito, nasceu em Itirapuã. É casado com diva aparecida Franco da Rocha e tem três filhos, Rogério, Davi e Aline. Trabalhou na polícia, na prefeitura e nas rádios da cidade. Tornou-se proprietário das rádios Hertz AM e FM e Estúdio 1 FM. Entrou na política em 1976 e foi eleito vereador com 3.162 votos. Em 1982, candidatou-se a prefeito. Ganhou, mas não cumpriu o mandato até o final. Em abril de 87, renunciou ao cargo para assumir a presidência da VASP. Pouco mais de um ano depois, deixou a empresa e mergulhou em ostracismo público e político. Tentou voltar ao cargo de prefeito em 1992 e 2000, mas não se reelegeu. Em 2004, tentou novamente e foi eleito com 57.941 votos. Reelegeu-se em 2008 com 110.476 votos, a maior votação da história destinada a um político de Franca. Em 2012, fez de seu secretário de saúde da época seu sucessor. Deixou a prefeitura com 92,2% de aprovação. Candidata-se agora após bater em convenção partidária seu próprio apadrinhado, o atual prefeito de Franca, que pretendia reeleição. Sidney é o político que governou a cidade por mais tempo. Candidato Sidney Rocha. Por que um eleitor de Franca deve elegê-lo prefeito? Bom dia, Luiz Neto. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora e os que assistem pela internet. É um prazer estar aqui com vocês. Vim meio corrido, porque ontem tive que ir em São Paulo à tarde, lá no partido, à noite. E cheguei aqui duas horas da manhã. Sete horas já estava despachando minha esposa Diva também para São Paulo. E a vida é corrida, né? A vida naturalmente já é corrida. Quando você é candidato, ela é um pouco mais corrida, né? E eu estou aqui, Luiz Neto e amigos, com um histórico de um político, de uma pessoa que resolveu trabalhar na política por sua cidade, e isso já deve ter uns 40 anos, contando com os seis anos que fui assessor do Hélio Panerbo, e procurando, na verdade, ajudar sempre a cidade. E foi por isso, inclusive, agora que eu tinha já deixado a política, que resolvi voltar, porque entendi que a cidade estava novamente precisando de mim. Então, é com essa vontade, com essa disposição, com essa disponibilidade, que estou aqui de novo sendo candidato a prefeito. E obrigado a vocês por me darem essa oportunidade de poder responder a perguntas e passar a minha mensagem para os eleitores. Política, começando-nos com a Priscila Salles. Bom dia, Priscila. Bom dia, Luiz. Bom dia, candidato. O Sidney, o senhor, nas eleições de 2012, foi o principal apoiador e idealizador da campanha de Alexandre Ferreira. Até nos programas eleitorais, o senhor é que pedia votos a ele, dovidou boa parte do horário eleitoral. E eu queria saber, quatro anos depois, o que o senhor diria para as pessoas que confiaram na sua palavra e votaram no Alexandre Ferreira? É, de fato, eu diria até mais. Fui eu que elegeu o Alexandre, porque ele era desconhecido. Tinha 2% quando começamos e elegemos o Alexandre. Num certo momento, não sei se talvez até incomodado, porque as pessoas diziam, bom, o Sidney elegeu o poste, sei lá o quê, essas coisas. E isso incomoda, de fato, as pessoas. Ele quis, acho, mostrar muito fortemente que era capaz. E não precisava tanto assim, porque ele já tinha sido secretário da Saúde e foi eficiente. Então, eu apoiei uma pessoa, depois ele se tornou outra pessoa. No começo, eu tentei dialogar, conversar, dizer, faça sim, faça assado, procurando orientar um pouco. Mas eu percebi que ele não estava, me ouvia, sem questionar, me ouvia até bem e não fazia. Daí eu falei, bom, eu não posso ficar vindo aqui na prefeitura, encontrando com ele, falando, 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 e ele não vai fazer, aí eu estou fazendo o papel de bobo. Então, me afastei. Eu tenho a impressão que ele se deslumbrou um pouco com o cargo, isso pode vir a acontecer, muitas vezes acontece mesmo, e se afastou do povo. O político não pode se afastar do povo, porque é através do que o povo fala que a gente tem as melhores visões para trazer os resultados para a população. E tem a impressão que ele foi ficando incomodado com tudo isso e se afastou do povo. A sua pergunta, como é que eu vejo isso? Eu lamento que ele tenha se afastado da população, coisa que o político não deve fazer. Só isso, eu acho até, e antes que eu seja novamente questionado, eu queria falar uma coisa importante. Do ponto de vista gerencial, ele teve algumas falhas, principalmente na área da saúde, mas acabou resolvendo também muitos problemas. politicamente, é que ele, de fato, ficou absolutamente com dificuldade. Aqui o primeiro bloco. São oito minutos apenas, esse primeiro bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos trazer no segundo bloco uma rodada de perguntas sobre temas relevantes do dia a dia da comunidade francana. Eleições 2016, o GCN tem lado, o lado do eleitor.